pessoal nesse vídeo de hoje estarei mostrando para vocês aí uma fórmula que eu uso aqui na preparação da ração para os porcos então para engordar os porcos aí tem uma forma da ração que eu uso e tenho dado certo então quero preparar uma ração aqui mostrar para vocês então também convido você que está assistindo o vídeo não é inscrito no canal para se inscrever ativar o sininho das notificações aí para sempre que eu posso dar a ver receber as notificações e sempre estarei dando dicas aqui de preparação de ração para porcos para galinha poedeira para os frangos de abate e também para frangos em gigante além da forma de ração também que eu uso aqui para os galos de raça então vou girar a câmera e continuar mostrando o vídeo pessoal já tem um vídeo aqui aqui no canal mostrando a forma da ração mas hoje estarei fazendo mais um vídeo mostrando aí porque sempre chegando novas pessoas aí ou chegando pessoas novas aí no canal e quero estar mostrando aí qual a forma da ração que eu uso aí então para preparar no caso aqui estarei preparando hoje 72 kg de ração ração para os povos o saco desse aqui ó tem 30 kg de quirela né farela de milho fino e aqui também tem mais 30 aqui eu tenho o núcleo de terminação é que quando a gente vai comprar item inicial e para fase inicial e terminação e engorda tem dois quilos e tem aqui também 10 kg de farelo de soja pessoal esse farelo de soja aqui é quando o pessoal faz a extração do óleo de soja né tira usar soja para fazer tirar a extração fazer melhor para tirar o óleo né quando faz a extração fica aí essa parte aqui que é usada aí e na alimentação dos animais isso é muito bom é fonte de proteína então bastante proteína aí no farelo de soja coloquei aqui 30 kg vou colocar um quilo de núcleo e cinco quilos de soja para fazer aí a mistura depois estarei fornecendo para os povos mostrando para vocês só lembrando aí ó a importância do da soja porque a soja é rica aí fonte de proteínas e o milho já é rica em energia pessoa usando aqui a pá né essa pode usar aí mexer com a enxada ou uma pau que você tiver aí usei aqui essa pá já misturei ó bem misturadinho aqui ó e aí depois eu vou misturar o a outra parte né o espaço aqui é pequeno tô usando esse carrinho aqui ó para fazer essa mistura então só deu para misturar aí no caso aqui ficou 36 kg né que eu coloquei 30 de milho e cinco de soja fora de soja e um de núcleo então 36 kg e depois misturar mais 36 só não vou mostrar misturando o restante mas eu vou finalizar aqui e depois estarei mostrando para vocês fornecendo a ração para os povos e elas vão ficar gordinhas e vão comprar igual os povos ó e as galinhas da raça gigante soltei elas tava presas ali tem mais um ali ó e já tá com papo estourando já forneci a comida delas também estarei guardar nessa ração e misturando a outra e depois mostrando fornecendo para os povos ó pessoal agora já estou aqui no chiqueiro com a ração aqui ó aqui ó aqui eu coloquei cinco quilos de ração um caneco desse aqui o copo de liquidificador tem é que pesa um quilo a ração então eu coloquei cinco então no momento estou com esse pouco aqui ó esse pitelão aqui também já laveu o chiqueiro ó já laveu o chiqueiro tirei a sujeira aí aqui já vou colocar comida pessoal é para quem não conhece ainda o canal e tá assistindo o vídeo agora se possível se inscrever aí e ativar o sino das notificações só para quem já conhece o canal já já mostrei várias vezes o chiqueiro e não tinha mostrado ainda aqui ó o bebedouro aqui ó aqui antes eu coloco aqui eu coloco a comida em um e a água no outro só que agora coloquei aqui ó o bebedouro chupeta ele às vezes ele derrama um pouco d'água para se deitar aqui tá bem grandão ó eu vou colocar comida para esse aqui depois continuar mostrando para vocês pessoal como eu falei ó para pegar esse grandão aqui ó eu coloco dois quilos de ração coloco também às vezes eu coloco o soro aqui ou a lavagem nesse coxinho aqui e a ração seca ali só que aí ele fica comendo e bebendo então pode ser que destrói mais a ração porque derrama um pouco fora então o que que eu faço já coloco a ação ali ó e coloca um pouco de soro dentro ou a lavagem então ele já come com vontade mesmo agora vou mostrar os outros ali para vocês esse chiqueiro aqui tá vazio bom e nesse outro chiqueiro aqui eu tenho esse outro pouquinho aqui ó também já coloquei a ração para eles aqui ó pessoal esse aqui eu coloco em média aí um quilo e meio de ração porque o seguinte eu forneço a galera no momento eu fornecendo ração uma vez por dia então como eu não venho aqui duas vezes no dia então antes era duas vezes que fazer o trato deles mas agora é uma vez só então coloco bastante ração né o sistema é o mesmo eu coloco ali a ração seca e depois coloco a lavagem ou então o soro que aí ele como com mais vontade e também coloquei também aqui ó o bebedouro chupeta para eles só que esse aqui não acostumou muito ainda não fica muito ainda não água fica ali ó nesse chiqueiro aqui eu tenho esse aqui ó já coloquei a ração dele mas eu vou colocar um pouco de soro ali para um descer mais a lavagem ou a ração para ele comer com mais vontade é só esse aqui também ó eu tô colocando para ele aí um quilo e meio de a ração uma vez por dia também e acrescento o soro ou a lavagem que tiver né então o soro ou com o leite e coloca aí para fazer o soro e depois fornece para eles então coloquei também a ração dele ali ó então ele gosta de comer já com a lavagem também misturado então melhor e aí